Olá amigos, vamos fazer um vídeo unboxing aqui. Esse vídeo aqui é somente de uma manopla que eu comprei para colocar em um patinete elétrico meu. Só que eu comprei vários itens juntos e lá eles colocaram vários itens juntos aqui. Mas meu foco mesmo, só neste vídeo, é a manopla para quem procurar manopla. Então, aí eu deixo o resto para outros vídeos. Então eu vou pegar aqui só o que eu estou vendo que é uma manopla. E os outros eu deixo para depois. Então olha só como é que veio aqui. Eu comprei na cor vermelha, se não me engano tem mais cores. Era o mais barato, entrega com 15 dias e tudo mais pelo AliExpress. Então a gente vê que é bacaninha. Para colocar em um patinete, não tem patinete elétrico, não tem muita frescura com peso igual bicicleta não. Mas é sempre bom aliviar o peso do patinete. Porque assim você economiza no desempenho das baterias. Pode parecer que não, mas tem que deixar o patinete o mais leve possível. Como eu falo sempre nos meus vídeos de patinete aí. Então olha só, o que a gente pode ver aqui que é um aço. Aço não, que é um metal parecendo inox. Pelo brilho que está aqui, parece ser algum tipo de metal inox. Olha só o interior aqui. É um parafuso. Estou tentando entender isso aqui. Deixa eu ver se eu estou com uma balança aqui. Para a gente já ver também. Isso é muito pesado esses bichos aqui. Ele tem um certo peso. Não sei se cada um... Não sei se chega a uns 150 gramas. Vamos ver. Cada um 90 e o outro... 95 estão os dois juntos. 190 gramas. Vamos pôr 200 para arredondar. 200 gramas será adicionado no seu patinete. Será assim, né? Tem que remover o que eu tenho originalmente. Que eu não sei quanto é que pesa. Deve pesar umas 100 gramas. Que é borracha pura, né? E aqui tem esses metais, né? E eu estou tentando entender como que é. Parece que... É uma manopla normal. Não estou vendo nada para apertar. Então é somente encaixado. Tem uma porca lá dentro. Uma porca. Deve ser 12 ou 13. E aqui outro. É claro que não sai. Não precisa tirar isso aqui, tá? E a porca deve ser só para prender. Então provavelmente essas manoplas aqui é só empurrando mesmo para encaixar. Que nem as tradicionais. Não tem parafuso para apertar nem nada. É um vermelho. Mas esse vermelho aqui está quase que puxado para um vinho. Mas está bacaninha, beleza? E é para não colocar no patinete. O patinete será adicionado aqui, ó. Neste patinete. Então eu vou tirar esses daqui que já estão muito velhos, sujos, né? Não sei se eu vou conseguir tirar facilmente, né? O certo é vir empurrando daqui, ó. Para ele ir saindo, ó. Né? Que vir empurrando daqui, ó. Para tirar, ó. Ó. Até que ele saiu de boa. Beleza? Ele já tem até um guia. Esse aqui é o original do patinete. Ele já estava muito velhinho, já. Esse daqui não tem guia, né? Então, eu não sei se eu passo. O certo é eu ir a seco. Ah, não. Ele vai de boa, ó. Tá? Ele vai empurrando por aqui, assim, ó. Aí ele vai de boa, tá? Não vai puxando por aqui, né? É sempre pela parte de trás, ó. Ó, fácil, fácil, fácil. Olha aí. Encostou. Vai até o final lá, hein? Encostou, já era. E é isso aí. A pegada é boa, hein? Ó. Bem diferente desse aqui, ó. Esse aqui está bem gasto, ó. Ó, como está até liso. As partes aqui da borracha. Tá? Então, é isso aí, ó. Esse outro lado, talvez, esteja até meio durinho. Dar uma amolecida nele aqui. Deixa eu ver se ele já vai saindo, ó. Olha, fazer tudo com uma mão só. Tá indo. Deixa eu tentar apoiar o pé aqui, ó. Eu estou aí derrubando tudo. Bora. E já foi. Não dá pra girar muito por causa do guia, né? Que tem aqui dentro, ó. Tá rasgado. E... Vamos lá. E é isso aí, ó. Pronto. Isso aqui já nem chegou perto. Pronto. Pronto. E aí, olha aí. Já deu outra cara aqui pro bichinho. Eu pensava que esse vermelho dele era um vermelho mais bonitão, né? Aliás, um vermelho mais vivo. Mas, como eu disse, ele é puxado por roxo, ó. Mas, tá aí, ó. Beleza. Dá pra ver que... Tá bacana, hein? É, a pegada até que é melhor, hein? Beleza, então, galera. Baratinho essas manoplas aqui. Eu acho que é um alumínio. Não sei dizer ao certo o material. Mas deve ser alumínio na cara dele. E pra finalizar, vamos ver o peso aqui, desses outros aqui. O peso desses anteriores, né? Vamos ver. Eu tô trocando o quê? Cada um. Olha. Pesadinhos, hein? Lá eu adicionei quase 200. Aqui, ó. Esses dois juntos. Dá 156 gramas. É pouca coisa, hein? Vou adicionar aí quase 40 gramas a mais ali. Pouca coisa, né? Beleza, então, galera. Link vai tá aí na descrição do vídeo com encurtador de link. É só clicar no encurtador de link que você já cai no site direto que tá vendendo e entrega de boa isso aqui, viu? Então, já vá direto aí. Beleza? Provavelmente vai servir em bicicletas também, né? Porque... Eu não... Deixa eu só fazer uma medição aqui. Pra quem for tentar adaptar em qualquer outro veículo, tem uma noção aproximada do diâmetro. Né, ó? Então, tem 21, 22 milímetros, ó. Tá bom? Se o celular focasse, ó. Aproximadamente, ó. Vamos colocar 21 a 22... 22 milímetros. Aproximado, tá bom? 21,5 a 22. E é isso aí, galera. Link na descrição do vídeo. 22,5 a 22 milímetros. 22,5 a 22 milímetros. 22,5 a 22 milímetros.